Então, Rousseau, semana 5, terceiro ano. Então, Jean-Jacques Rousseau é um franco suíço, quer dizer, ele é da região suíça ali da França, Genève, mas ele fez carreira na França mesmo. Então, ele nunca conheceu Hobbes, seria interessante o papo entre eles. Tem um vídeo aí no YouTube que coloca os dois para conversar. Mas Rousseau nasceu quando Hobbes já tinha morrido. Mas o papo dos dois é muito interessante, porque a concepção do estado deles é muito diversa. Então, para o Rousseau, o homem nasce bom. Ele acredita que antes da fundação do estado havia um estado de natureza harmônico. Isso leva a um divulgador de filosofia como Luiz Philippe Pondé a associar Marx a Rousseau, porque Marx fala dos diferentes estágios, dos modos de produção, porque a humanidade estava começando lá na comunidade primitiva, na comuna primitiva, onde tudo seria compartilhado. E o Pondé acha que o que o Rousseau colocou lá no começo, o Marx coloca lá no final, seu sistema cooperativo. Mas Marx está longe de ser um rousseauista, é um cara bem mais complexo. De certa forma, ele supera essas considerações aqui. E o Engels tem um livro brilhante, em que ele fala das origens da propriedade do estado da família. Não é que eu pretendo voltar posteriormente. Mas para o Engels, e suponho também que essa é a concepção advent de Marx, existia realmente esse estágio da comuna primitiva. Esse estágio, que a gente verificou nos nativos aqui do Brasil, não implica que eles não tinham guerras, conflito entre as várias nações, aqui e antes de chegar. Mas não existia nada como a fome, que passou a existir quando os portugueses chegaram. E com o colonialismo, que colonialismo português, é sempre bom lembrar, era uma empresa de saque. Então, essas figuras como Boba Gato, Pedro I, elas estavam ligadas a uma malha colonial. Entendeu? Então, o professor Alex Tombello alegou, não, que o Boba Gato também era um índio, que apesar de não haver índios. Mas a gente pode considerar Cipriano Barata e Tiradentes brasileiros, né? Lutaram pela independência. Barata contra a abolição, Tiradentes pela independência. Mas Boba Gato e Pedro I, creio que não, estão ligados ao estado colonial do Brasil. Então, creio que nem merecem. Outros brasileiros, como C.P. Tiaraju, Cipriano Barata, merecem. Não é? Estatas. Então, só voltando aqui ao ponder e ao marxismo, encerrando esses raciocínios. Hoje faleceu um importante marxista, que é o Abimael Guzmán, que é o presidente Gonzalo do Peru. Então, viva o presidente Gonzalo. Importante lembrar dessa figura. Creio que é o maior marxismo vivo que existia. Estava fazendo a revolução, vivia o projeto da contra... vivia agora o tormento da contra-revolução. Estava preso no Peru desde 1992, mais ou menos. Mas é uma figura importante. Tipo, André, que é a divulgadora de filosofia, num livro que eu tenho aqui, que chama Verdades e Mentiras, que é um diálogo com Karnal, Cortella e outros, ele não chega a entender o suficiente o marxismo, não. Porque ele supõe que Foucault, do que nós vamos falar logo em seguida, seria marxista e parte da hegemonia marxista nas universidades. Mas, recentemente, tem documentos da CIA mostrando que a popularidade de Foucault interessava os norte-americanos e a CIA porque desmarxizava a França. Então, bom. Pontuado isso, vamos terminar aqui falando Foucault. Então, para o Foucault, vamos continuar falando Rousseau, depois a gente vai a Foucault na próxima semana. Então, as origens da desigualdade para o Rousseau estão na propriedade privada. Então, ele fala que ele também é contratualista, acredita no contrato social, o Rousseau, mas ele acha que o Estado social de sociedade não é natural no ser humano. Então, ele fica investigando e tentando indicar que regime estaria de volta àquela harmonia perdida lá no começo. Não é? Mas, então, beleza. só essas considerações que eu queria fazer por agora, a gente continua depois. com o Rousseau. Então,